Olá pessoal, no vídeo de hoje eu ensinarei para vocês como formatar esse smartwatch da Samsung Active2, modelo R820. Primeiramente, vamos desligar aqui o relógio, pressionando esse botão, segure, espera ele reiniciar. Após ele reiniciar, dê vários cliques aqui nesse botão, os 3 cliques mais ou menos, navegue aqui até a opção recovery. Quando chegar em recovery, pressione e segure o botão até chegar nessa tela, solte, nesse momento o relógio irá fazer uma formatação. Espera um momento. E nesse momento o aparelho está sendo reiniciado, redefinindo as configurações. Aguarde um pouco, seu aparelho irá voltar na tela de formatação já. formatado. Aguarde um pouco para ele estar formatando. Active2, da Samsung. ver. Posso ligar outra coisa para resolver ao longo de nós. Até mais. O banco vai, nasculpa, depois diz ser tatuagem, mas é uma forma que vão se dar uma莫. E um pouco maisAngela vai ter lidardo. Compreendendo a plataforma que, minha filha vai ao longo da graça. Hota a primeira parte correta-la. Tudo o chilete depende todo ao longo da nota- chemística. Esperar mais um momento. Configurando. Agora o aparelho vai ligar pessoal. Já vai vir formatado. E esse aí pessoal. Quem gostou do vídeo. Deixe seu like aí. E segue aí. Até mais pessoal. Formatado. Até mais pessoal. Tchau.